Pessoal, vamos falar sobre horário de verão. O Lula está querendo voltar com o horário de verão. Será que é uma coisa boa? Você lembra do horário de verão? Você gostava de acordar mais cedo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Vladimir Chandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dá uma ajuda pra gente. Se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, né? Pois bem, olha só o que aconteceu. Outro dia, o Lula fez uma enquete aqui no Twitter. Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? E a maior parte das pessoas na enquete dele respondeu que sim, que gosta do horário de verão. Mas é aquele negócio. O que é gostar do horário de verão? Porque, lembra, a primeira coisa é que ele não está consultando a população aqui. Ele está consultando, na melhor das hipóteses, uma parte da população que tem Twitter. Porque o grosso da população não tem, na verdade. E mais do que isso. Lembra que muita gente que pode ter votado aqui é o pessoal do Nordeste. Que está querendo isso daí, justamente pra sacanear a gente aqui do Nordeste e do Sul. Porque o horário de verão é uma bosta. Não serve pra porcaria nenhuma. Não tem nenhuma utilidade em termos de economia de energia. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. Está lá no meu canal Ancapsu Clássico. Pra quem não sabe, o canal Ancapsu começou tratando exclusivamente teoria libertária e anarcocapitalista. Então, se você tiver curiosidade sobre como é que funciona uma sociedade libertária, justiça libertária, como é que é, Eu aconselho você a ir lá nesse meu canal aqui, que é o canal Ancapsu Clássico. É um canal menor do que esse. Esses vídeos todos aqui estavam neste canal aqui, mas depois, por medo do YouTube censurar, né? Esses temas acabam sendo um pouco mais pesados. A gente fala aqui sobre um monte de temas controversos nessa história, né? Mais-valia, imposto é roubo, etc. Está na hora de privatizar o Mac. Enfim, se tiver curiosidade, vai lá. E um dos vídeos que tem lá é justamente o vídeo sobre, sem governo, quem iria encher o nosso saco com horário de verão. Em que eu explico algumas verdades muito claras nisso daqui. O porquê que existe horário de verão. Porquê que isso, uma época, foi algo realmente que fazia diferença em termos de economia de energia. E porquê que isso não é mais relevante. E a explicação é muito rápida. Olha só, o que acontece numa rotina diária de uma casa, né? Deixa eu tirar a minha cabeça daqui, senão vocês não vão ver aqui, né? No Brasil, a maior parte das residências usa lâmpada elétrica e usa chuveiro elétrico. Existem exceções. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, num bairro onde eu moro, é gás canalizado, então meu chuveiro é a gás. Mas a maior parte do Brasil é chuveiro elétrico. E aí, o que acontece? Olha como é que é o dia, o gasto de energia das pessoas. De manhã cedo, você acorda cedinho, ainda tá meio escuro, você liga a luz. Então tem um aumento aqui de gasto da luz, que é essa linha amarela aqui, né? Quando dá 18 horas, que é mais ou menos um entardecer ali à noite, você tem... as pessoas todas ligam a luz durante a noite, então tem um aumento da luz aqui durante a noite, até quando chegar de madrugada, as pessoas vão dormir, então apaga a luz. Esse é o ciclo, todo dia, de consumo das lâmpadas à sua casa. E o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico, algumas pessoas tomam banho de manhã cedinho, a maior parte do pessoal chega do trabalho e toma banho no final do dia. E aí, o que acontece? Repara que junta essas duas curvas aqui, ó. Você tem a curva da lâmpada, que já subiu, e tem mais a curva do chuveiro elétrico do pessoal tomando banho quando chega em casa. Isso acontece todos os dias no Brasil. Aí, olha só o que acontece com o gasto de energia elétrica. Ele dá um salto. Por quê? Porque soma tanto a lâmpada quanto esse gasto do chuveiro elétrico. Vocês sabem que a energia elétrica, você não consegue armazenar ela, né? É muito difícil de ser armazenada. Então, você tem que preparar toda a produção de energia elétrica do país para este pico. Sendo que ela não vai ser tanto usada assim o resto do dia, vai ser muito menos usada ao longo do resto do dia. Por outro lado, se você faz o horário de verão, você afasta, adianta tudo uma hora, o que acontece? As pessoas chegam em casa, ainda está claro. Então, elas vão tomar banho, ainda não ligaram a lâmpada. Entendeu? A lâmpada só vai ser ligada depois. Aqui, elas já estão tomando banho, mas sem precisar ligar as lâmpadas ainda. Isso faz com que o máximo, os picos, se separem um do outro. E daí, o consumo máximo chega só até aqui. E daí, isso é a economia que você tem com o horário de verão. É isso que dá. Não há economia, de fato, de diminuir a quantidade de energia que você gasta. Você continua gastando a mesma coisa de energia. A questão é, como você separa o pico do banho de chuveiro elétrico de acender a luz à noite, o total de energia que você gasta, no máximo, no dia, ele diminui. E com um monte de gente fazendo isso, o Brasil, o país, pode ter uma economia de energia. Muito bacana. Ou seja, eu estou provando aqui que o horário de verão funciona. Só que isso daqui é a realidade do Brasil até os anos 2000. A partir dos anos 2000, o que aconteceu no Brasil? Até os anos 2000, os maiores gastos de energia elétrica numa casa eram esse daqui. É chuveiro elétrico e lâmpada elétrica. Depois, ar-condicionado, geladeira, ferro de passar roupa e mais um monte de coisa. O que aconteceu a partir do ano 2000? As pessoas começaram a trocar lâmpadas por lâmpadas fluorescentes, que gastam muito menos. Então, não tem mais o problema da soma da lâmpada com o chuveiro, porque a lâmpada agora não é mais tão importante. E, além disso, você passou a ter um efeito que foi o aumento do uso do ar-condicionado. Ar-condicionado ainda é um artigo de luxo no Brasil. Ainda são poucas pessoas que têm ar-condicionado no geral. Mas, cada vez mais, você vê até pessoas humildes com o ar-condicionado em casa. E, no final das contas, o ar-condicionado gasta muito mais energia do que a lâmpada gastava antes. Então, o que acontece? Você começa a ter agora, olha só, o ar-condicionado... Você não pode mais considerar a lâmpada. Você tem que considerar o ar-condicionado. Você tem o ar-condicionado e o chuveiro. E, agora, o que acontece? O ar-condicionado está ligado às 18 horas. E o ar-condicionado tem um ciclo de funcionamento muito maior. Ele é ligado de manhã cedo quando está quente, no trabalho, no escritório. E, depois, em casa, você liga de novo à noite quando você chega. Então, meio que não tem diferença o ar-condicionado. Ele fica ligado em tempo grande. Não o mesmo ar-condicionado, mas quando as pessoas desligam o ar-condicionado do escritório, ligam o de casa. Então, no final das contas, você não tem mais economia nenhuma com o horário de verão. Porque você não tem mais o pico da energia. A lâmpada deixou de ser o fator principal. Isso daqui é um gráfico que mostra a economia com o horário de verão que havia no Brasil. Nos anos 2000, chegava a 8%. Então, era uma economia considerável. 8% é considerável. Em 2016, já estava na margem de erro. Não dá para saber se teve economia ou se teve prejuízo com o horário de verão. Então, o horário de verão deixou de ser algo significativo para qualquer pessoa. Não tem mais utilidade nenhuma. Agora, ah, mas eu gosto de acordar cedo e poder ir para a praia no final da tarde. Isso, eu acho um egoísmo do caramba esse tipo de coisa. Porque a verdade é a seguinte, quem fala que gosta de acordar cedo é tipicamente quem acorda, sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Que acordar cedo significa acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Agora, e o pessoal que já acorda às 5 horas da manhã? Tem um monte de gente. Tem gente que acorda às 4 horas da manhã, que vai trabalhar em padaria, que vai trabalhar, eu que vou fazer os jornais aqui, que vou gravar meus vídeos aqui, você acorda cedo. Aí, com o horário de verão, tem que acordar mais cedo ainda, 3 horas da manhã. É muita dor isso, é muito difícil para o pessoal que acorda cedo. Mesmo que acorda 6 horas, passar a acordar às 5 horas, é uma dificuldade enorme isso. E tem estudos dizendo que isso prejudica, por exemplo, o aprendizado das crianças. A criança acorda com dificuldade, chega na aula ainda sonolenta, acaba aproveitando menos a aula. Ou seja, é uma coisa que poderia até justificar na época que você tinha uma economia de energia. Hoje em dia não justifica mais. É só porque tem uma meia dúzia de playboy que acorda às 10 da manhã, e aí para eles acordar às 10 ou acordar às 9 não faz diferença mesmo. E aí fica todo animado que vai poder pegar uma praiana no final do dia e não sei o que lá. Sinceramente, vai sacanear todos os trabalhadores para o pessoal que pode... pegar uma prainha no final do dia. Sinceramente, não me parece justo isso daí, né? Enfim, não sei o que o Lula vai fazer. Me parece que se for fazer, se for acabar com o horário de verão, vai ser apenas para poder dizer que o Bolsonaro fez, eu estou desfazendo. Estou desfazendo tudo que o Bolsonaro fez. E, infelizmente, vai acabar sacaneando muita gente com essa história. É uma pena se fizeram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.